Itaipu, pedra que canta, pedra que fala, ou o que significa realmente Itaipu? Todo mundo sabe que Itaipu era o nome de uma mini ilha que havia, que existia no rio Paraná e que foi escolhida para ser a espécie de orientação básica da Itaipu. A primeira coisa de Itaipu que nasceu foi a escolha daquela pedra para ser o local da futura hidrelétrica. Aquela pedra, eu imagino que nos velhos tempos, nos tempos antigos, os índios, Varanis, o uso plural com S por motivos próprios, vou avisando isso, podia sentar-se ali perto e escutar que saiu o som daquela pedra. Então, pouco a pouco, eles poderiam dizer, lá onde tem aquela pedra Itaipu, lá onde tem aquela pedra que Itaipu. Certo? Agora, vamos saber se é a pedra que faz o que. É isso que vamos ver. Como nós sempre fizemos, nós vamos dividir a palavra. Vamos começar do fim, dizendo que Pú significa som, não significa canto, nem significa fala. É som. Significa som, significa tom, significa soar, que vem de som. Então, dando a ideia de que é uma pedra que soa e uma detonação. Pú, pode dizer que nós temos Itaipu, temos a aldeia de Iriapu, lá em Porto Iguaçu, que está ligado a um som do trovão. Então, esse é o som de som tom, que é produzido não pela voz humana. O som produzido pela voz humana, o número um, super importante para a tradição linguística e mística do povo guarani, é Nyehén. Igual o cristão tem a mesma coisa que a palavra verbo. No princípio era o verbo. A palavra é Nyehén. Bem, falta uma coisa. Mostrando aqui a dividida em sílaba, nós temos que Ita, mais I e mais Pú. Ita significa pedra. I é uma partícula, vamos mostrar bem bonitinho aqui, é uma partícula eufônica. Eufônica é uma partícula que evita cacofonia. Mas é também uma partícula que mais ou menos substitui no guaranê o pronome seu. O que ficaria, então, a pedra seu som, a pedra que faz som, a pedra que soa. Mais ou menos isso. Se fosse a pedra que canta, seria Itaipura Rei. Se fosse a pedra que fala Ita, I, ou melhor, Ita, Nyehén. Ou Ita, ou Nyehén. Mais ou menos com esse outro som que traz à nossa atenção o nome do município paulista de Ita, Nyehén. Lá em São Paulo tem a mesma discussão. Onde a maioria das pessoas diz que Ita, Nyehén significa pedra que fala, ou pedra que canta. Ou pedra que canta. Quando eu enxergo essa daqui, Ita, Nyehén. Alguns pesquisadores paulistas também já chegaram a essa conclusão daqui de baixo. Ita, Nyehén. Eles traduzem o som do N, do E, com Tio, acrescentando um G no final da frase. Resumindo, Itaipu não é a pedra que canta linguisticamente falando. Então aproveite para lançar o desafio. Converse com as pessoas. A Itaipu, para quem mora aqui em Foz do Iguaçu, onde eu estou, está bem aqui junto de nós. Mas dentro da Itaipu tem uma sala, onde a linha de fronteira passa no meio dela. Tem um paraguaio na mesa desse lado, no lado esquerdo. E tem um brasileiro no lado esquerdo e um paraguaio no lado direito. Duas mesas. Meu desafio é, vocês dois, conversem, perguntem ao outro. Afinal, Itaipu é pedra que canta ou pedra que soa? Vamos botar essa conversação no ar. Muito obrigado.